Maldade Hoje tudo fica zen Porque esta noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca Hoje tudo fica zen Porque esta noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Maldinha lá no céu Quem sabe ele não gritou Chega mais um cria Caio no próprio laço Apertou o meu braço Ficou de pé na bambi ainda na cama Me deu um abraço Ela cresceu de bota e eu cresci descalço Eu jogo em todo campo Mas foi no seu campo que eu fiz um golaço É que eu saio de cá às três E eu só chego aí às seis Minha vida era um, talvez Olha só o que você fez Hoje eu não aguento um mês Sem você num lençol, xadrez É que eu tiro o sotinho Mitei, sou roubo pra fã francês Nosso caso é PT Nisa, não vai ter de férias com o ex Então aturou, surta, sujei de poeira Minha panameira Quem vê a vida é de longe Até acha que não leva na brincadeira É que o moleque da Ceilândia Colou na fazenda e comprou vários gados Só pra ter a vista mais lindo Beijo da morena e um cavalo selado Tira, bota, chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica zen Porque esta noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca hoje tudo fica zen Porque esta noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Joga a mão pra cima e forte Muito valendo e alegria No céu da roça Vai passar só logo, vai passar só na tela A loja de pé De um lado pro outro Cabo sossego Cabo sossego Vamos um cego